Oi, Prô. Oi, bom dia. Caiu tudo aqui, galera. Aviso o povo aí de novo, por favor. No grupo aí de vocês. Tá bom. Tá bom. Gente, manda no grupo de vocês lá pra entrar de novo lá, que caiu tudo aqui e agora já resolveu, tá? Por favor. Vamos lá? Turminha. Bom dia, professor. Oi, pode falar. Bom dia. Bom dia. Tudo certinho? Eu acho que sim. Então tá valendo. Caiu a internet e desligou tudo. Morreu. Agora tá resolvido. Vamos que vamos. 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 Tchau. 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 Vamos lá, galera. Vamos começar, né? Para fazer os exercícios de gráfico hoje. Então, uma aula que eu vou precisar desenhar bastante. Você também tem que estar bem atento com relação a desenhos, né? Com relação ao jeito que eu descobri o gráfico que eu vou estar passando para você, tá? Então, vocês fiquem atentos, fiquem espertos aí, todo mundo, tá? Fica bem ligadão aí na aula, que vale a pena. É uma aula de gráfico, né? É uma aula que realmente tem que estar ligadão nas paradas aí, tá? Todo mundo, beleza? Vamos lá? Vamos que vamos, né? Deixa eu passar o primeiro gráfico aqui com vocês, ó. A gente fazendo com calma, tirem todas as suas dúvidas, tá? Esse gráfico é o espaço em função do tempo, tá? A primeira coisa a fazer, galera, é identificar o tipo de gráfico, né? O tipo de gráfico é fundamental para você saibam. Não adianta eu querer fazer de qualquer jeito, identifique o tipo de gráfico que você tem. Então, esse gráfico é o espaço em função do tempo. Esse gráfico aqui que eu estou desenhando, que é o primeiro exercício de tela, né? Na página 496, tá? Página 496, beleza? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo. Deixa eu terminar ele aqui. Pronto. Então, ó, é um gráfico do espaço em função do tempo em segundo. Deixa eu colocar os valores. Aqui é 2. Aqui é 5. Vai conferir daí comigo, tá? Vocês, com o material de vocês. 8. E aqui é 10, né? E aqui é menos 2. Ok? Olha só. Determínio. Letra A. Vamos lá. Esse é o gráfico. Então, agora você vai analisar passo a passo o que ele tem que fazer com esse gráfico. Tá? Então, assim, ó. Ele quer a posição que o móvel está em 5 segundos. Em 5 segundos, galera. Aqui, 5 segundos. A posição é essa aqui, ó. Gráfico é de posição, tá? É tal. É espaço em função do tempo. Então, com 5 segundos, esse móvel está aqui. Então, vamos achar quanto que vale esse S aqui. Só que você tem que entender assim, ó. Daqui até aqui é uma reta crescente. Então, se é o gráfico do espaço, gente. Aí, o que agora você tem que lembrar da teoria. Se for um gráfico do espaço, ó. Se for um gráfico do espaço, certo? E for uma parábola. Se for um gráfico do espaço, como uma parábola, é o sorvetão. Aí que é o macete que você tem que gravar, ó. Se for parábola, é o sorvetão. Agora, se for um gráfico do espaço, mesmo gráfico, e for uma linha reta, significa sorvete. Ah, é assim que você monta no esquema? É. Exatamente assim. Então, se for um gráfico do espaço, se for parábola, pode ser um gráfico para cima ou para baixo. É o sorvetão. Agora, se for uma linha reta, é o sorvete. Como você já sabe, daqui até aqui, ó. Daqui até aqui, quem manda é o sorvete. Só que quando você vai escrever o sorvete, galera, ó. S com S zero mais DT, a posição inicial está aqui. Então, olhando para o gráfico, esse menos 2 aqui é o S zero. Fechou. Então, você já sabe que a posição inicial é menos 2. Agora, está faltando a velocidade, aí você para e calcula a velocidade, como se fosse velocidade médica. Como se fosse velocidade médica. Pega só daqui até aqui, ó. Pega essa primeira parte só do gráfico, como se fosse daqui até aqui. Porque daqui até aqui, a velocidade é a mesma, como se fosse até lá. Olha que fácil, gente. Daqui até aqui, a velocidade é a mesma, é a mesma linha reta. Então, calcula a velocidade daqui até aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Antes de fazer, vamos deixar bem claro, porque a pessoa não tem dúvida. Calculando a velocidade de T igual a zero a T igual a 2 segundos. Vou deixar em amarelo aqui, ó. É só daqui até aqui, ó. Só esse pedacinho. Aí você fala, mas por que não fazer só esse pedaço? Por? Porque a velocidade que você achar daqui até aqui vai ser a mesma daqui até lá. Porque é constante, só que eu posso fazer até lá. Então, eu faço de T igual a zero a T igual a 2. Porque de menos 2 a zero, eu tenho esses valores. Aí você joga na fórmula. Então, a velocidade vai ser igual a S menos S zero, dividido por T menos T zero. Agora, olha o que vai acontecer, galera. De zero a 2 segundos. A posição final é zero, né? A posição final é zero. A posição inicial é menos 2. Então, zero menos de menos 2, dividido pelo T, que é 2 menos zero. Repetindo, galera. Preste atenção. Eu vou primeiro calcular a velocidade. Como que eu calculo a velocidade? Pega primeiro esse trecho. Esse trechinho aqui, de menos 2 a zero metros, olha. Está voltando, está vendo? Está indo, né? Está menos 2, indo para zero. De menos 2 a zero, calcula a velocidade aqui. A velocidade que você achar aqui é a mesma para toda essa reta. Então, por isso que eu estou fazendo a primeira velocidade. Com negativo, com negativo, fica positivo. Então, vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1 metro por segundo. Pronto. Então, você já sabe que em todo esse trecho... Professor. Pois não? É, a imagem está um pouco embaçada. Eu não sei se é a minha internet ou se... Sei lá. A minha também está. O Puf, coloca a câmera... Isso, mais perto. Listo, melhorou. 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 Melhorou? Então, vou deixar ali. Eu vou acompanhando com a câmera junto comigo aqui, tá? Então, repetindo. Calcula a primeira velocidade daqui até aqui, certo? Calculando a velocidade daqui até aqui, é a mesma velocidade que você vai ter até lá. É a mesma, não muda nada. Tudo igual, né? Então, a velocidade aqui é a mesma. Então, para todo esse trecho, ela vai valer 1 metro por segundo. Aí, o que nós fizemos? Calculamos primeiro a liga, né? De zero a... Lá, ali dá para ler já, né? Ó, calculando a velocidade de zero a 2 segundos. Eu calculei de zero a 2 segundos. Posição final é zero, inicial é menos 2, e o tempo é 2 menos zero. Fechou? Então, achamos essa velocidade desse trecho aqui. O que nós vamos fazer agora? Qual que é a ideia? Agora, você vai usar o sorvete e vai achar a posição final. A única coisa que precisava é achar no saio. Agora, você pega a fórmula do sorvete, ó. S igual a S zero mais BT, né? Que é a fórmula do sorvete. A posição final que a gente quer. A posição inicial vale menos 2, tá lá no gráfico, né? Menos 2. A velocidade vale 1. E o tempo é de zero a 5 segundos. Então, o tempo vale 5 segundos. Calculando a posição até aqui. Dá 3. Oi? Dá 3, não dá? Isso. Menos 2 mais 5 dá 3 metros. Então, você vai voltar aqui agora comigo no gráfico rapidinho. Eu já recordo a câmera aqui, ó. Aqui dá pra ver, né? Belezinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Significa que em 5 segundos, que é esse ponto aqui em cima, a posição vale 3 metros. Agora, você pode marcar aí o gráfico, ó. 3 metros, que você acabou de achar. Então, resumindo, galera. Eu só precisava achar a primeira velocidade. Então, eu sei que em todo esse trecho aqui, a velocidade vale 1. Ah, ufa, mas por que eu tenho essa certeza? Porque é uma linha reta. Certo? Por isso que eu falei uma série agora a pouco pra vocês. Vocês têm que marcar. Se for parado, ó. O cara vai dar cima ou pra baixo. É sorvetão. Não tem mais, não tem muita coisa pra faltar. Tem que usar o sorvetão. Agora, se for uma linha reta, velocidade é a ritmo, hein? Então, você tem que só calcular que eu tenho os valores, ó. Posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final. E tá tudo prontinho. Eu só não posso chegar até lá, porque eu não sabia esse cara. Entendeu? Agora, a gente já sabe, ó. Tanto que de menos 2 a 3, eu dou 5 metros em 5 segundos. Qual que é a velocidade? 5 em 5, tá 1. Então, tá perfeito, né? Tá bonitinho. Agora, vamos continuar. Posso seguir? A letra B? Posso ir? Eu vou mudar a posição da câmera aqui. Pode? Pode, pode, pode? Pode, por fim. Então, tá. Eu vou deixar aberto. Se alguém digitar alguma coisa. O enxergo. Então, ó. A letra B. Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui, tá? Deixar o gráfico ali de lado. Vamos lá. Aí, eu volto lá no gráfico. Letra B. Deixa eu mostrar aqui no gráfico pra vocês. Eu sou a Escrevo. Ó. Na letra B, ele tá pedindo pra gente achar o intervalo que o movimento é progressivo. Gente, só lembrando. Quando que o movimento é progressivo? Gente, galera. Quando o movimento é progressivo? Quando a velocidade for o quê? Positiva, né? Então, você vai marcar assim, ó. Bem fácil, ó. Bem facilinho. Até onde você consegue enxergar, ó. Ali. Isso. Olha aqui comigo, ó. Daqui até aqui, galera. O móvel tá indo, certo? Se o móvel está indo, o movimento é progressivo. Então, você só vai escrever assim, ó. Do jeito bem simples, bem fácil. O movimento, coloca assim, ó. Movimento progressivo. Quando que o movimento vai ser progressivo nesse gráfico? De T. Coloca assim, bem fácil, ó. T maior ou igual a zero, menor ou igual a cinco, ó. Entenderam ou não? Ó. T maior ou igual a zero, T é esse efeito. Então, de zero a cinco, o movimento é progressivo. Em compensação, na letra C, o que ele vai dizer, ó? Na letra C, ele tá perdendo o movimento retrógrado. Vamos lembrar a gente, peraí. Se o movimento é progressivo, quando ele está indo, dá uma olhadinha aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui? Ele tá indo ou tá voltando? Reta crescente, ele está indo. Reta decrescente, ele está voltando. Lembra? Nós tomamos uma semana passada. Reta crescente, ele tá indo. Decrescente, ele está voltando. Então, no intervalo de oito a dez segundos, pra colocar assim, ó. Movimento, vamos escrever aqui, né? Movimento retrógrado. Quando que vai ser o movimento retrógrado? Tem T maior ou igual a oito, menor ou igual a dez. Olha que facinho, gente. Nesse ponto aí, não tem segredo nenhum, né? É muito simples, realmente. É só se lembrar. Reta crescente, eu tô indo. Reta decrescente, eu tô voltando. Então, aqui eu estou indo de zero a cinco segundos. E de oito a dez segundos, eu estou contando, tá? Fácil da turma. Letra D. O gráfico de velocidade versus tempo. Então, vamos lá. Gráfico, velocidade. Vamos fazer o gráfico aqui embaixo, ó. Velocidade versus tempo. Vou fazer uma maiorzinha aqui pra você enxergar. Enxergar bem, ó. Velocidade versus tempo. Dá uma olhadinha, gente. O que que tá acontecendo com a minha? Eu quero que vocês falem aí. Eu tô escutando, vocês estão me escutando bem. Então, dá pra gente conversar. Isso aqui tem que ser com calma. Pra você realmente entender bem o que tá acontecendo, ó. Tá? Olha aqui pra mim todo mundo, ó. Gente, aqui você já calculou a velocidade. Eu não entendi. O gráfico ainda é do C? Entendi. O gráfico da velocidade vezes o tempo ainda é do C? Da letra C? Não, a letra C já terminou aqui. Isso aqui é a letra D. Ah, sim. É porque... Isso. Ah, tá. Foi mal. Eu até não tinha visto. Ah, sim. É que... Eu falei... Ué. Não, a letra C acabou aqui. Eu que coloquei aqui. Eu nem não tinha visto. A letra D. D de tudo. D de doido. Foi mal, hein? Eu não tinha visto. Imagina. Ó. Aí, galera, ó. Vamos lá. Gráfico da velocidade em função do tempo. Gente, aqui nós já calculamos a velocidade, certo? Aqui, gente, ele não tá parado. Ó. Então, você tem que entender o seguinte. De 5 a 8 segundos, ele não sai do lugar, ó. Ele fica parado, entendeu? Então, aqui, você sabe que a velocidade é zero. Olha que legal, né? Não é difícil, não é? É bem gostosinho de fazer. Então, aqui, ó. Você sabe que a velocidade nesse intervalo de tempo é zero, né? Então, basicamente, ó. Você tem de 5 a 8 segundos, o bondo é parado. De 0 a 5 segundos, ele está indo. Por isso que o grado é recente, né? Porque você tá aí falando 1. Positivo, o movimento progressivo. De 5 a 8 segundos, ele está parado. Móvel parado. E de 8 a 10 segundos, ele tá voltando. Então, você só precisa agora calcular essa velocidade aqui, ó. Entendeu? Pra você poder desenhar o gráfico. Então, vamos primeiro calcular essa velocidade aqui no cantinho. Onde que eu posso colocar ela aqui? Pra você enxergar. Vou ter que abrir aqui, tá? Mas vou colocar aqui do lado. Vocês copiaram essa parte já? Vou passar pra cá. Deixa eu... Vou ter que aumentar aqui agora. Pra você poder enxergar. Se ficar ruim, você me fala, tá? Ó, ali dá pra ver. Vamos lá. Se ficar ruimzinho de ver, você me avisa. Vamos calcular a velocidade aqui. Ó, vou colocar aqui do lado. Para... Ó, vou deixar assim, ó. Para ter... T maior ou igual a 8, menor ou igual a 10 segundos, tá? Ó, presta atenção, galera. É daqui até aqui é menos, tá? É só aquele pedacinho de buraco. Tá, ó. Só esse trechinho aqui. De 8 a 10 segundos. Calcula a velocidade. Vai lá. Posição final, mesma forma. A gente não engana nada, tá? Posição final, 0. Posição inicial, 3. Porque aqui em cima, tá vendo? Ó, né? Posição final, 0. Ó, tá aqui. Posição final dele é 0. A posição inicial é 3. Você calcula agora pouco. Dividido por 10, menos 8. Então, você sabe que isso aqui vai dar, ó. Menos 3. Aqui, tá me enxergando. Vou passar pra cá, né? Vai dar menos 3. Dividido por 2. Que vai dar uma velocidade valendo menos 1,5. Ó, aqui. Menos 1,5. Fechou? Aí, o que que você vai fazer? Você vai desenhar esse gráfico. Com os tempos que estão aqui no quadro. Tempo 0 a 5. De 5 a 8. E de 8 a 10, ó. De 0 a 5, galera. Agora fica fácil, né? Aqui, ó. De 0 a 5, qual foi a velocidade? Fala pra mim, galera. Agora ficou, ficou, filé, né? De 0 a 5, quanto foi a velocidade? 1. Né? Você acabou de calcular aqui, ó. Então, marca 1 aqui no gráfico, ó. 1. E faz o desenho. De 0 a 5. Ó, 5 vai até aqui mais ou menos. Tá aqui a velocidade, ó. Então, de 0 a 5, a velocidade vale 1. Aí, de 5 a 8. Olha aqui comigo, ó. 1, de 5 a 8. Vim chegando ali. De 5 a 8. Quanto que vale a velocidade? De 5 a 8, a velocidade vale 0. Faz o gráfico aqui, ó. De 5 a 8, a velocidade é 0. Olha aí que faz assim, ó. De 5 a 8, a velocidade é 0. E de 8 a 10, ó. De 8 a 10, a velocidade é menos 1,5. Aí, se marca aqui embaixo, ó. Menos 1,5. E vai lá na ponta, ó. Vai ficar esse pedacinho aqui, ó. Então, de 5 a 8, a velocidade vale menos 1. Aí, você tem o desenho, o gráfico da velocidade. Então, olha só o que está acontecendo, gente. É só você entender o recado, ó. O cara está indo, parou e começou a voltar. Olha que legal. Estou indo, parei e comecei a voltar. Olha que show. Então, esse gráfico da velocidade traduz esse aqui no espaço. Ou seja, são gráficos muito... São, basicamente, o mesmo gráfico escrito em gente diferente, né? E na letra E, na letra E, eu vou pagar só esse pedacinho. Até que fizer a ideia de segundo, você vai fazer o papo, vamos mostrar aqui mesmo. Que é o delta E, acessor, e o delta E vai falar para mim, para eu falar para o B. Ó, olha que facinho, galera. S menos S, zero, dividido por T, menos T, zero. Então, manda. Vai lá, vamos ver. Quanto que vale a posição final? De zero a 10. A posição final é zero, né? A posição final é zero. Menos. Qual que é a posição inicial que ele está agora? É de zero a 10. Então, você tem que pegar a posição final, que é aqui, zero. E a posição inicial, que é menos 2. Né? Tá aí. Dividido pelo tempo final, que é 10, menos tempo inicial, que é zero. Então, a velocidade média vai ser igual a 2 por 10, que vai dar uma velocidade média de 4,2 décimos. 0,2 metros por segundo. Cortinho. Tá aí. Né? Mais alguém chegando aqui. Então, tem uma copia. Eu vou apagar o começo aqui do gráfico. Enquanto vocês copiam, eu vou montar o outro gráfico aqui, tá? Você viu que gráfico? Ele é fácil, mas ele só é decorado, né? É enrolado. Ainda mais quando o cara coloque ABCDE, aí fica mais enrolado ainda, né? Perguntem, por favor. Fique à vontade, tá? Tirem as suas dúvidas. Olha aí o que eu passo com o outro gráfico aqui. Perguntas. Fique à vontade. Próximo gráfico, ó. É de velocidade. Tem função do tempo. Tem segundo que eu estou aí, né? O segundo gráfico está fazendo mais ou menos isso. Tirem. Tirem. Ó. Olha só como que é esse aqui, galera. Olha a posição desse gráfico. Aí, aqui é 10. Vai fazendo aí o trabalho pra cá, tá? 25. 3. 25. Fechou. Bom, copiaram lá, gente? Posso botar aqui? Posso vir pra cá, galera? Ninguém fala nada, então não tá tudo certo, né? Pode, por favor. Vamos tá. O que vamos? Vou aproximar aqui pra todo mundo entender, né? Se tem dúvida, é só pra lá, tá? Fechou. Ó. Vamos lá, queridos. Vou apagar aqui agora, tá? A gente está zentando. Pessoal, vamos que vamos. Vamos tirar do print aí, galera. Vamos lá. Fique esperto aí, tá? Ó. Tá no gráfico de velocidade, a opção do tempo, né? Gráfico da velocidade. Letra A. Ele quer o gráfico da aceleração, tá? A aceleração versus tempo. Esse é o gráfico que ele quer. Bom, vamos marcar aqui. Então, vocês acompanhem comigo, ó. Marcando aqui o gráfico. As letrinhas, né? Pra ficar fácil pra você entender. Ó. Aqui, esse primeiro gráfico aqui, eu vou chamar de A1, tá? E a segunda parte, eu vou chamar de A2. Deixou? Bem fácil. Calcula pela fórmula da vovó, calcula pela fórmula da aceleração média, de um jeito que você quiser, tá? Tem fórmula da aceleração média, tem fórmula da vovó, faz o que você achar, que é melhor. Tá? Que você saiba fazer. Mas, fique à vontade. Tá? Vamos primeiro achar essa aceleração. Se você for pela fórmula da vovó, V igual a V0, D mais a D, ou pela aceleração média, você que sabe, tá? A primeira aceleração, ó. Aqui no gráfico, você vai marcar. Esse é o V0, esse é o D. Entendeu? Então, começa aqui, vai para o lado. Nesse primeiro vez. Depois, inverte. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, o Dando Cá. Primeiro trecho, ó. A1. A1. Primeiro trecho. A1. A velocidade final é 25, certo? A inicial é 10. A1 é o que eu quero. E o tempo é de 0 a 3. Então, 3 segundos. Então, vai ficar 25 menos 10, igual a 3 a 1. Ok? 15 dividido por 3. Ele só quer o gráfico da aceleração, que é só isso. Isso é igual a 1. Então, a 1 é igual a quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Fechou. Então, já sabemos que nesse primeiro pedaço, a aceleração vale 5. Faz a mesma coisa para o segundo trecho. Mesma coisa, galera. O segundo pedacinho, você precisa achar esse A2. Então, vamos lá. Vamos fazer agora o A2. Mesma coisa, mesma fórmula. Tudo bonitinho. Se quisermos a fórmula para a aceleração média, fica à vontade. Bom, segundo trecho. Agora, o lado de cá. É o trecho do lado de cá. Certo? Aqui, a velocidade inicial. Aqui embaixo, a final. Então, a velocidade final dele é 0. Então, vamos lá. Velocidade final, 0 e inicial 25 a 2. E de 3 a 5, são 2 segundos. Então, vezes 2. Fechou? Ok? Belezinha? Deu certo ali, ali, né? Passa para o lado, vai ficar o quê? Menos 25 igual a 2, A2. Então, A2 vai dar quanto aí, galera? 25 por 2, o A2 é igual a menos 12,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Está aí. Achamos o A2, né? Beleza? Então, você já sabe as duas acelerações. A aceleração do primeiro trecho e já sabe a aceleração do segundo. Por que que o negativo, galera? Óbvio, né? Gente, ó. Aqui, a velocidade está aumentando. Ó. De 10 para 25. A velocidade está aumentando. Aqui, a velocidade está diminuindo. Por isso que ele está freando. Tem que ser negativo. Tá? Agora, deixa eu arrumar aqui. Né? Para você poder enxergar o gráfico. Vamos lá. Aí, queridos, ó. Vamos fazer agora o gráfico disso daí. Né? Deixar aqui para todo mundo ver. Ele quer analisar o gráfico. Então, por isso que eu falei. É enrolar, né, galera? É só enrolar aqui para fazer, mas é fácil. Metros por segundo ao quadrado. e ele tem o gráfico da aceleração versus tempo. Então, o eixo aqui tem que ser no tempo. Né? Em segundo. Vamos lá, gente. Zero, três e cinco. Já marca aqui, ó. Zero, três e cinco. Beleza? Zero, três e cinco. Agora, vamos lá. De zero a três segundos, turma. De zero a três segundos. Qual foi a aceleração, gente? Cinco metros por segundo. Então, você vai marcar aqui no gráfico uma aceleração valendo cinco. Ó. E vai fazer até três segundos. Então, até três segundos a aceleração vale cinco. Olha aí, ó. até três segundos a aceleração vale cinco. Aí, de três a cinco segundos é a dois. Ela é menos doze. Aí você vem aqui embaixo. Aqui, ó. E marca menos doze vírgula cinco. Aqui embaixo. Né? Aí você vai fazer o quê? de três a cinco segundos, ó. A aceleração vai ser menos doze. Entendeu? Pode ficar aqui embaixo, ó. Né? Vou colocar aqui do lado pra você enxergar. Menos doze vírgula cinco. Né? Então, ó. Basicamente, é isso que está acontecendo. Ele tinha uma aceleração até três segundos e depois começou a frear, né? De três a cinco segundos. Só isso aí. Né? E repetindo, gente, é enrolado, né? Não é difícil, mas é enrolado. É muita coisa que você desenhar. Você vai fazer, você vê, ó. Até agora, tirando os dez do final aí, foi trinta e sete minutos pra gente fazer dois graus. Né? Então, assim. Isso na letra A, né, galera? Copia aí que eu vou ter que ir lá pra terminar agora a letra B. Né? Pronto. Podemos continuar. Cripto aí, certinho. Posso apagar esse pedaço aqui. Posso, posso, posso? Pode. Pode. Vamos lá, aqui, ó. Letra B. Vai pintando aí, tá? Letra B. Ele quer a aceleração média entre zé e cinco. Ele quer a aceleração média entre zé e cinco, ó. A aceleração média, galera, é daqui até aqui, é todo o gráfico. Vamos lembrar a fórmula, gente, da aceleração média, ó. É a variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, ó, é a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Lembrava da fórmulazinha? Aí, ó, a aceleração média vai ser igual. Vamos lá. De zero a cinco, galera, a velocidade final é zero. E a velocidade inicial é dez, ó. É onde começa o gráfico. É de zero a cinco, é o gráfico inteiro. Então, aqui, a velocidade final é zero e aqui a velocidade inicial é dez, ó. Entenderam, né? Dividido pelo tempo, que é cinco menos zero. Zero a cinco. Então, a aceleração média vai dar menos dez por cinco, que vai dar uma aceleração média de menos dois metros por segundo ao quadrado. isso é aceleração média, tá, galera? Aceleração média. Vou fazer nessa parte aqui, Isso é um segundo aí. Isso é aceleração média. Letra C. A velocidade média é entre zero e cinco. galera, aí tem um detalhe, né? A velocidade média você não pode esquecer. vou fazer um observo e tal. Vou fazer uma observação aqui, tá bom? Fiquem atentos aí, ó o óbvio. Olha a observação, tá? Gráfico, gráfico da velocidade. Revisão das aulas, hein, galera? Gráfico da velocidade. O responde. Olha aqui, ó. Vê o número B. Ó, ó. A área do gráfico é numericamente ou aproximadamente igual ao deslocamento, ao delta S. Não esqueçam disso, hein, galera? Isso aqui te ajuda, hein? A área é o delta S. Então, peraí, o que a gente vai ter que fazer? O gráfico vai dar velocidade. eu vou ter que calcular dois delta S. Agora, vou voltar um pouquinho aqui, Pra vocês lembrarem a área aqui comigo. Vamos voltar pra cá um pouquinho. Ó. Olha ali, ó. Vou marcar aqui com vocês, tá? Primeira parte do gráfico, aqui é o aluno, né? A doze. O que nós vamos ter que fazer, gente? Achar essas duas áreas aqui, ó. Uma área tá aqui, isso aqui representa o delta S1. e a outra área que está aqui, ó. Representa o delta S2. Então, a gente vai ter que calcular essa área e essa, somar as duas pra achar a velocidade que tá pedindo. Entenderam ou não? Então, repetindo, eu tenho que achar duas áreas, certo? Quais são as duas áreas? É essa aqui, primeira, e essa aqui é a segunda. Soma as duas áreas e você tem o delta S total. Eu não quero velocidade média. Lembra da levada? Não é fácil. A velocidade média é simplesmente o delta S pelo delta T. Certo? Eu preciso ter esse delta S. E onde é que vai estar esse delta S? É a soma dessas duas áreas. Então, por favor, a única coisa que eu peço pensando no seu vestibular, ela não é prova, ela não é prova, isso é um gráfico de 10. Pensando no seu vestibular, pensando no entendo, a universidade que você tanto tá pensando como é que quer ver. Não esqueça, o gráfico da velocidade da área é o delta S. Tá? Por favor, beleza? Isso que eu posso esquecer. Então, vamos lá. Deixa eu apagar pra cá. o que já foi. Vamos calcular esse delta S, galera. Vamos lá. Ó, o que vai ser o delta S1? Vamos nessa. Vamos achar esse delta S1. Né? Isso aqui é um trapézio, galera. Ó, não é um trapézio, só que ele tá em pé, né? Ele tá assim, tá? Então, aqui é o mesão, aqui é o mesinho e aqui embaixo é a altura, só que não esqueçam disso, tá? Esse nosso trapézio está em pé, tá bom? Só não esqueçam desse detalhe. Esse nosso trapézio está em pé. Então, o mesão tá aqui e o mesinho tá aqui, ok? Então, vamos lá. O delta S vai ser igual. O mesão, ó, vou deixar a fórmula aqui pra quem tiver dúvida. Mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então, o delta S1 vai ser igual. Vamos lá. Bzão, cadê o Bzão? 25 mais o Bzinho, cada Bzinho que é 10, vezes a altura embaixo que é 3. Tudo isso dividido por 2, ok? belezinha até aqui. Vamos seguir. O que que vai dar isso aí, gente? 35 vezes 3, 35 vezes 3, dividido por 2, vai dar o quê? 35 vezes 3, dividido por 2. Confere pra nós aí, por favor, que vai dar isso aí. Vê se vai dar 52,5. Confere pra nós, por favor. Ó, 25 mais 10 dá 35, vezes 3, vezes 3, vezes 3, dá o quê? vai 1, 3, 3, 9, 10, dá 105, dividido por 2, ó. 2 vezes 5, 10, 5, 2 vezes 2, 4, dá 5, dá 10, 52, 5, certinho, né? Fechou? Vamos ver, né? Acha agora o delta S2. O que que vai ser o delta S2? Aqui é um triângulo, né, cara? Um triângulo retângulo, né, ó? Um triângulo retângulo, talvez só você fazer base a menos altura, dividido por 2, né? Então, o delta S2 vai ser igual, vamos lá, base de 3 a 5, dá 2, altura, 25, tudo isso dividido por 2, só simplifica aqui, tá, morreu, morreu. Então, o delta S2 vai ser de 25 metros. Galerinha, até aqui tudo bem? Entenderam em relação a fazer, irmão, nós só estamos colgando essas áreas. A primeira área é o delta S2, e a segunda área é o delta S2. Fechou? Copia que eu vou apagar esse comecinho aqui. Vamos lá? Printa, guia, pontinho, tem uns cuti-cuti, manda ver, manda ver. Até ali, se tiver alguma dúvida, por favor, fale, manda ver, tá? Tá? Vamos lá? Pronto, posso apagar? Apagando aqui, tá? Comecinho aqui, eu não vou apagar o gráfico, a gente vai usar ele, né? Vamos terminar agora, vamos calcular a velocidade média. Vamos lá. O que vai ser, então, a velocidade média? É o delta S, que é a soma do 2, né? Seria o delta S1 mais o delta S2, tudo isso dividido pelo delta T. Aí você vai somar o que você acabou de fazer, né? Então, é só isso, vamos repetir a pergunta, olha lá. Ele quer, na letra C, a velocidade escalar média, simplesmente isso, né? Velocidade escalar média. Então, você vai fazer o quê? Vai ficar 52,5 mais 25, tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, que é 5 segundos. O que vai dar, gente? 50, 70 e 7,5, né? Dividido por 5, né? Ok? 5,6,7 e 5,6,7 certinho, né? E vai dar o quê? Uma velocidade média de 15,5 metros por cima. Então, galera, gente, isso aqui é facinho mais, galera, né? Muito tranquilinho. Você vê, é um escálculo assim que vocês sabem fazer, só que nós estamos falando de gráfico, né? E aí, você tem que enrolar, até agora já foram basicamente, ó, das 7, agora 8 horas, já foi uma hora de aula, tirando os 10 minutos que ficou com o começo para a gente, a gente caiu, já foi o quê? 50 minutos para fazer 3, 2, 2 gráficos, né? se eu simbola 40, 50 minutos para fazer 2 gráficos. Você vê como é que demora, Como é que enrola. Vocês podem comparar a sua gráfica, tá? Então, isso aí é enrolado, mas dá para fazer uma boa, né? Não é uma coisa tão absurda, tão difícil que você vai deixar de fazer. copia aí e dá uma olhada e dica a sua dúvida enquanto eu passo aqui, tá? Próximo gráfico, né? Do 3 aí. Qualquer coisa, perco, meus queridos, não deixa passar, não. Uma dúvidazinha hoje, eu perco dúvidos amanhã, né? Ó, outro braço para enfrentar, não. Ó. 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 Pronto? Vamos lá? O FPE, ó. O observador inicial, inicial analisa o movimento de um dado objeto de uma senha constante e constrói o gráfico de velocidade. A resposta é a seguir, em que vem a velocidade do objeto, que é o tempo. O vento ocorre em linha reta. Levando em consideração os dados apresentados gráficos, a Sandra, a gente que apresenta corretamente, falou que o deslocamento, que é o Tachim, que é o Tachim, que é o Tachim, que é o Tachim, que é o deslocamento entre 0 e 5 segundos a menos, até aqui, tá, gente, ó? Ele quer até aqui. Então, o que você vai fazer, gente? Marca toda essa área aqui, ó. Vou fazer em amarelo aqui pra você ver, ó. Ele quer o deslocamento em toda essa área, 0 e 5 segundos. E esse risquinho que tá aqui, a gente não ensinou alguma coisa? Nada. Você até apaga, cara. É só pra mostrar aqui onde tá batendo 1 metro por segundo, tá? Mas você vai calcular toda essa área aqui do gráfico, ó. Toda ela. Essa área aqui vai ser pra nós o delta S. No caso, ele só ficou muito direito. Ele chamou de delta Tachim, né? Mas não tem diferença nenhuma. Gente, a observação eu tô apagando agora, a observação, ó. O que eu falei pra vocês? O que eu falei? O que eu falei agora? Não pode esquecer de jeito nenhum. Qual que é a observação? Vou colocar aqui o mesmo. Dentro da observação de outro exercício. A área no gráfico é numericamente ou aproximadamente igual ao delta S, né? Certo? A área no gráfico é delta S. Ok? Então, assim. Calcula essa área. É eu, gente. Ele chamou aí de delta X, né? Bzão mais Bzinho vezes altura dividido por 2. É só fazer isso, meu irmão. Não tem nada aí que dá pra fazer. Então, o delta X vai ser igual. Bzão, ó. Não esqueçam novamente. Nosso trapézio está assim. Né? Está em pé. É só você dar no desenho. Pega toda aquela área que eu ia lá, né? Então, aqui é o Bzão, aqui é o Bzinho e aqui é a altura. Tá bom? Só não esqueça da posição dele. Então, o Bzão vale 2. O Bzinho vale 1. Por isso que ele deixou no gráfico esse valor aí. A altura vale 5. Tudo isso dividido por 2. Então, esse delta X que ele está dividindo aí, vai ficar o quê? 3 vezes 5 dividido por 2, ó. 15 dividido por 2, ele vai dar um delta X valendo 7,5. Está em metros por segundo. Em segundos, então, a resposta é em metros. A alternativa letra B. Então, assim, galera, ó. Viu como que esse já se tornou rapidinho? Nós fizemos ele bem rápido, né? Mas por quê? Porque nós falamos sobre o quê? Sobre a área. Então, você já sabe que a área da figura é o Bz. Agora, novamente, tem que ser o gráfico da velocidade. Tá? Isso que eu estou dizendo aqui, ó. Então, não pode esquecer. É velocidade versus tempo. Se for qualquer outro gráfico, aí não dá certo, tá? Aí, não dá, não dá, não dá. Tá bom? Alguém está chamando que eu acho que não, né? Belezinha, queridos? Até aqui de boa? Até aqui de boa? Tranquilinho? Estão entendendo o que eu estou falando? Qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem e fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, vou passar para o outro aqui, tá? Quatro. A aceleração também, ó. Esse gráfico é da aceleração. É o primeiro gráfico da aceleração que a gente vai fazer, né? Em função do tempo, ó. Gráfico de aceleração, isso aqui é o primeiro, né? Ele começa aqui embaixo. Minus dois. Com cinco segundos. Aí ele vai para seis. Tá? Ah, acelerou pra caramba. Durante mais cinco segundos. Vai para dez segundos aqui. E aí freou de novo. Com a mesma desaceleração. por mais por mais tantos segundos aí, né? Até 15. Vai olhando o gráfico aí, gente. Zero, cinco, dez, 15, né? Vamos lá? Esse aqui é um pouquinho diferente, porque o gráfico da aceleração, né? Não é o mesmo gráfico. Nós temos até, por exemplo, que o corpo é o fato de ser a aceleração, né? De ser o gráfico da aceleração. Vamos lá. Ó. O corpo está acelerando a aceleração conforme o gráfico da seguida. Aí vocês estão vendo o gráfico. Menos seis aqui. Começou freando, né? Começou freando. Aí depois acelerou e depois freou de novo. Ó. Presta atenção aqui comigo. Tá? Vamos lá. Começou o quê? Freando. Certo? De repente, com cinco segundos, começou a acelerar. Então, imagina você ir. Tipo assim. Imagina assim, ó. Você está numa ladeira e tem um radar ali embaixo. Entendeu? Imaginou você na estrada com a sua família, viajando? Tem uma ladeira longe e embaixo tem um radar. Aí você está vindo no colo e você vê o radar e você freia. Freia, 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 freia. Passou o radar e você enfia o pé e acelera de novo. Aí, ó, você chega lá em cima e tem outro radar. Aí você freia novamente. Mas não existe. Né? É o que está acontecendo aqui, ó. Freia, freia, freia. Acelera, freia. Então, a velocidade está mudando. Tá? Aí ele fala. Sabe se a velocidade do corpo vale 20 metros por segundo? Em T5 segundos. Então, pera aí, gente. Bem aqui, assim, ó. Você está marcando agora. E bem aqui, bem nesse finalzinho aqui, eu vou bater 5 segundos. Aqui, a velocidade dele é 20, ó. Entendeu ou não? Só que eu não sei o quanto que vale aqui. Aqui eu não sei. Então, é justamente essa velocidade inicial que nós vamos ter que achar. Né? Letra A. A velocidade inicial é exatamente isso. Então, aqui na letra A, ó. Deixar aqui do ladinho. Na letra A, eu vou ter que achar essa velocidade inicial que a gente não conhece aqui. Porque ele está freando, tá vendo? Freando, freando, freando. Ele chega aqui e ele está com 20. Mas não tem que ir antes. Então, o que você faz? Fora lá, dá por volta. V igual a V zero mais a T. A velocidade final é 20. A inicial, não sei. A aceleração é menos 2. Tá vendo? Ó, tá com o gráfico. Bem facinho de fazer, hein, galera? Menos 2, já tá ali. E o tempo é 0 a 5. O tempo é 5 segundos. Então, ó, vai ficar 20. Menos 10. Passa pra cá. Mais 10. Tudo isso igual a V zero. Então, você sabe que a velocidade inicial dele, eu vou valer quanto, ó. 30. Olha que fácil, galera. Então, você sabe que a velocidade inicial dele é 30. Pronto. Você já marca aqui no gráfico, ó. Então, ele começou com 30. Né? Freou. Diminuiu pra 20. E, de repente, acelerou. Então, essa velocidade de 20 aqui, aqui também vai valer 20, tá? No começo daquilo, tá? Então, repetindo. Aqui é 20. É a mesma velocidade que ele vai ter no começo pra aquele outro. Então, se aqui é 20, aqui também vale 20. Agora, vamos ver as outras perguntas. A gente vai parar pra cá. A gente virar a câmera aqui e você poder tirar as suas dúvidas. Entendeu, né, gente? Então, o gráfico ali, ó. Ó, termina com 20. E começa lá em cima com 20, né? Terminou ali com 20. Começou lá em cima com 20, tá? Ó, repetindo, ó. Começou com 30. Freou, freou, freou. Diminuiu pra 20. Então, aí sim, ó. A linha é a mesma, tá vendo, ó. É a mesma coisa. Começou com 20. Eu não sei quanto que ele vai terminar. Agora, a velocidade aqui, eu não sei. Entendeu, não? Essa aqui, ó. Essa aí. Então, tem que achar aí. A sua velocidade pra T com a 15. Ele quer saber a velocidade aqui na frente, ó. Ó, aqui. Quanto que ela vale? Só que pra chegar aqui, eu preciso dessa, entendeu? Então, vamos lá. Vamos mudar pra cá agora. Vou vir aqui. Comecinho, né? Vamos mudar pra você enxergar lá. Certo? Ó. Repetindo, galera. Eu preciso, né, achar essa velocidade aqui. Então, agora eu vou pegar daqui pra cá com essa aceleração, tá? Faz a mesma forma, gente. Mesma coisa, ó. E aí, você consegue enxergar. Na letra B. V igual a V0 mais a T. Então, vamos aqui, vamos. Só esse pedaço agora, ó. Final, eu não sei. Né? A inicial aqui nesse pedaço. Essa é a final, essa é a inicial pra esse pedaço. Né? Então, a inicial vale 20. Mais a aceleração vale 6, tá? Daí, 3. Vezes o tempo que é de 5 a 10. De 5 a 10 são 5 segundos. Então, você sabe que ali vai dar 20 mais 30, certo? E vai dar uma velocidade valendo 50, ó. Né? Então, basicamente, o que que aconteceu, galera? Daqui até aqui, ele aumentou o velocidade, porque ele tá acelerando. Né? E foi pra 50. Então, você já sabe que aqui vale 50, ó. Né? Então, de novo, ó. Vamos repetir. Aqui era 30, nós calculamos aqui embaixo. De 30, ele freou. Ó, a aceleração negativa. Freou, freou, freou. Chegou a 20. Chegando em 20, é o mesmo lá. Quando acelerou. De 20, pulou pra 50. E aí, tornou a frear. Então, 50 aqui, a linha é a mesma. De 50, agora eu vou achar essa. Então, você faz de novo a fórmula da vovó, né? Veio com a V0, mais a V. Agora, você vai pegar daqui pra cá. Só esse trecho aqui. Aqui a velocidade inicial é 50, final não sei. O tempo é 5 e a aceleração é negativa. Então, qual o fórmula? Vai ficar o quê, ó? Vai ficar V igual a 50, menos 2 vezes 5, que é o tempo de 10 a 15. Então, vai ficar V igual a 50, menos 10. E vai ficar V valendo 40 metros por segundo. Pronto. Você achou a velocidade que a gente pediu, que é a velocidade aqui no fim, ó. 40 metros por segundo, tá? Então, ele pediu pra achar a velocidade em T igual a 15. Tá lá, 40 metros por segundo. Então, gente, você viu que é só usar a fórmula da vovó, né? Você só vai organizando o texto onde ele quer, porque o que muda é a aceleração. Você percebeu que quem tá mudando é a aceleração? No momento, a aceleração é negativa, no momento é positivo, depois é negativa. E é isso que vai fazer o uso da dedução moderada, tá? E aí vocês ficam em relação a isso. E na letra C, na letra C, ele tá pedindo pra gente calcular a aceleração média entre 0 e 10. De novo, galera, bem facinho. O que é a aceleração média? É a variação da velocidade dividida pela variação de tempo. Entre 0 e 10, certo? Entre 0 e 10. Então, é daqui, ó, vou marcar. É daqui até aqui. Então, qual foi a velocidade inicial aqui? 30. Qual foi a velocidade final aqui? 50, tá vendo, ó? Entendeu? Aqui a velocidade é 50. Entre 0 e 10, a velocidade final é 50. Então, manda ver. A aceleração média vai ser igual. Velocidade final, 50, menos a inicial, que é 30. Nós achamos aqui, ó, né? Entre 0 e 10 segundos. Dividido por 10, menos 0. Então, vai dar o quê? 50 menos 30, dá 20. Dividido por 10, ó. E vai dar uma aceleração, só isso que ele quer, né? Aceleração média, então. Vai dar uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha só isso. Fechou? De boa, queridos? Como é que estamos aí? Como que estamos? Como que estamos até aí, tranquilo? Beleza? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos lá para a página. Para a página que é a continuação de gráfico, né? Então, a gente vai lá para a página 498. Eu vou apagar aqui agora, só essa parte daqui da frente. Então, vamos lá continuar o gráfico. A questão da aula de gráfico, eu já passei em todos para vocês, né? Vocês querem que eu dou uma revisão rápida? Não falta muito tempo, mas eu faço uma revisãozinha rápida. E isso, mano, o cliente faz os exercícios na sala, o que vocês querem. Pode ser? Ninguém fala nada? Pode ser, professor. Eu faço uma revisãozinha rápida. E só desses gráficos, a gente vai acordar, nós vimos que eu acho que tem uns minutos aí. Sei lá, quantos? Menos até, e aí esse movimento faz a sala, não sei se vai voltar, né? Se vai voltar, se vai ficar a meditar, se vai ficar a meditar, enfim, né? O que der, aí esse movimento vai ter sim. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só para terminar esse tempo, e terminar bem, né? Revisão, aqui. Vamos lá. Olha tudo, tá? Beleza? Posso, posso, posso? Vamos lá. Parou, vocês já ficaram a meditar? Vamos fazer uma revisãozinha rápida, e a semana que vem, a gente faz os exercícios, né? Na sala, ou na sala, ou sei lá do que vai ficar. Se vai voltar, se não vai, sei lá. Então, me voltam aqui, para vocês poderem ver. Os gráficos, gente, vamos recordar aqui, gráficos, né? Dá para ver aqui, gráficos do MRUV. Então, rapidão, só para me cuidar. Eu já passei com vocês esse ano passado. Só vou revisar aqui, tá? Ó, pode ser, se for o espaço, né? Se for o gráfico do espaço, então vai dar S em função do T. Pode ser, né, galera? Pode ser uma parábola de concavidade para cima, ou pode ser uma parábola, é o mesmo gráfico, né? De concavidade para baixo. Pode ser, pode, né? Não sei o que tem que ser assim, mas pode acontecer qualquer coisa, entendeu, galera? O gráfico de concavidade para baixo, né? Isso se for no movimento de forma variada, tá? Vamos lembrando aqui comigo, galera. O que acontece nesse ponto mais baixo, tá? Já marca de cara, se for alto, caderno, passei um pouquinho para vocês. Esse ponto mais baixo e esse ponto mais alto e alto, tem uma característica muito importante. Qual que é a característica? Nesse ponto mais baixo, sempre, sempre, isso é sempre, a velocidade é zero, ocorre inversão no sentido do movimento. Então, ele para para montar esse sentido. A mesma coisa aqui, sempre, galera, você é decorela, V é igual a zero. O gráfico é o espaço, mas aqui você tem que lembrar que a velocidade é zero, ocorre inversão no sentido do movimento, tá? Isso é sempre, gente, sempre, 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 tá? Não tem erro, né? Você pode decorar isso aí e não tem erro, tá? Sempre, sempre, sempre. Aí, o que está acontecendo aqui, ó. Daqui até aqui, a posição está diminuindo, ó. Se a posição está diminuindo, significa que você está voltando, é ver menos. Parou e começou a ir. Dê mais. E olha o que acontece aqui. Daqui até aqui, você está indo, ó. A posição está aumentando, ó. E daqui pra cá, ó, você está voltando. Então, o que está acontecendo, galera? Aqui eu estou voltando, aqui eu estou indo. Aqui eu estou indo e aqui eu estou voltando. Todas as vezes que o gráfico for de bom cavidade para cima, a aceleração é positiva pra todo o gráfico. Não é só pra cá ou pra cá. É todo o gráfico. E se a contabilidade for pra baixo, a aceleração é negativa. Pra todo o gráfico. Não é só pra uma parte ouro. É todo o tecido. Então, aqui a aceleração é mais. Aqui a aceleração é negativa. Certo? A aceleração positiva. A aceleração negativa. Aí você pega os pares. Quais são os pares? V mais a mais. V menos a mais. V mais a menos. V menos a menos. Em classe, o que é o movimento? V menos. Então, por exemplo, ó. Todas as vezes que for V. Vamos começar pelo gráfico de cá. Colocar aqui embaixo, tá? Não tem espaço, eu vou passar pra cá. Ó, gráfico de cá, ó. V mais a mais. O que que tá acontecendo aqui, gente? V mais, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. V mais a mais. O movimento é progressivo e acelerado. É só você entender assim. O lado de cá, ó. O cara parou. O que que você faz quando você para? Pra tirar o carro do lugar? Você acelera. Simples, né? Parou, acelerou, deixa eu colocar o carro do carro. Tá aqui. Acelera. Agora do lado de cá, ó. V menos a mais. O que que acontece com V menos a mais? V menos é retrogrado. Retroca, eu tô voltando aqui. Eu tô indo progressivo, mas eu tô voltando em troca. Então, sim, lá é diferente, movimento retardado. O que que é retardado? O que que você tem que fazer com o teu carro pra parar, galera? Pra parar o carro, você acelera? Né? Você vê que bate certinho. Ó, se você prestar atenção, você não esquece mais. Aqui eu tô voltando e vou parar. Bom, se eu tô voltando em retrógrado, se eu vou parar e retardar. Parei e comecei a ir. Então, se eu comecei a ir, o movimento é progressivo. Se mais, como eu estava parado, ó, parado, eu não faço parte de novo pra aturar. Acelera. Aí, do lado de cá, V mais, gráfico verde aqui, ó. V mais a menos. Então, vamos ver. V mais pro-gre-sivo. Né? V mais progressivo. Eu tô indo, ó, progressivo, mas vou parar. Se eu vou parar, o movimento tem que ser retardado. Falei na sala pra você, hein? Isso aqui é decoreta, hein? Não pode dar bobeira. Uma decoreta vazia é muito simples, muito fácil. E do lado de cá? V menos, A menos. Então, se é V menos, A menos, V menos é retrogradou. Tudo isso já tá marcado no seu caderno, só se dá pra analisar. O que que eu faço quando o carro tá parado? O que que eu tenho que fazer pra tirar ele no lugar? Acelerar, então, ó, o movimento acelerar. Viu como que é fácil, galera? Gente, isso que eu tô mostrando aqui pro seu ativo, pinta pra cabeça. Eu falo assim, tira o pinto com os olhos. Mas não tira uma foto, gente. No teu olho, grava esse outro, salva esse outro. Porque isso aqui, gente, vai ser sempre assim. A parábola pode estar mais pra baixo, pode estar mais pra cima, mais pra baixo. Qualquer um das duas. Aí me perguntaram, e se a parábola for assim? Olha a pergunta que o indivíduo fez de parábola. Ou se a parábola for assim? Eu falei, gente, isso aqui não é parábola. Isso aqui é aquele símbolo de contém, está contido, né? Não existe parábola assim, pelo amor de Deus. Aí fica difícil, né? Não tem nada a ver isso aqui de fora, né? Completamente. Tá? Então, o problema de vocês aqui é decorar esse negócio e trocar o palco. Não tem muito novo. Se aparecer no gráfico, eles sabem o que faz. E se for o gráfico da velocidade, galera? Se for o gráfico da velocidade, é só você analisar. Velocidade não é só um tempo. Pode ser uma reta crescente. Aí pode acontecer qualquer coisa. Pode ser uma reta crescente. Pode ser uma reta decrescente. Pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, pode ser até uma reta constante. Qualquer tipo de desenho pode acontecer. E aí cabe você pegar o exercício e analisar. Aqui não tem decoré. Aqui, como eu falei. Isso que está aqui, isso aqui é tudo decoré. Tem que ocupar o palco. Decorre esse negocinho, faz o exercício e garela. Agora, o gráfico da velocidade, tem que ver o texto. De velocidade pode acontecer qualquer coisa. Eu falei, eu falei, eu fiz um desenho de senhora. Legal, aquele que está indo, você deve... Indo, flerando, você deve... Tem que ter feito o exercício, você vai falar. Fechou, Jornal? Eu vou parar por aqui. 27 agora, reto do relógio. Deixa eu parar a gravação aqui antes que eu esqueça. Então, se eu for parar, vou parar. E,pessoal?